Eu não sou o único que tá vendo isso aí, né? Minha peleu! Minha peleu! Minha peleu! Voa pra bem longe, Stanley! Se liberta! O que, eu esqueci de limpar meus paralamas? O motorista de McQueen chegou à Califórnia, mas McQueen está desaparecido. O carro de corrida Relâmpago McQueen está desaparecido. O McQueen vai participar de uma corrida sem precedentes. Seus patrocinadores disseram não saber onde ele está. Sim, McQueen está agora. Espero que ele esteja bem. Não gostaria que nada de ruim acontecesse. Não sei o que é mais difícil de achar. O McQueen ou o chefe de equipe que trabalhe com ele. O Relâmpago McQueen deve ser achado. É uma prioridade. Todos fazem a mesma pergunta. Onde está McQueen? Ai, puxa. Ai. Onde é que eu estou? Ai. Que dia, bela doormecito? Puxa, estava aqui imaginando quando eu sei acordar. Não é porque quiser. Só não me machuca. Uma trava de roda? Para que essa trava de roda? O que está acontecendo? Diga aí. Você tem gra...